Alô mulherada mal amada, recalcada, mal casada, que perdeu o seu marido Se precisar é só dar uma ligadinha, a gente faz uma pecinha e fica tudo resolvido Alô mulherada aposentada, encostada, isolada, que ainda tem a manha Se precisar de um pouquinho de calor, guarda aqui pro professor Eu tiro a teia da aranha, vem em mim, eu tô doidinho Qualquer paixão me deixa de bola cheia, vem em mim que eu tô facinho Pra quebra galho não existe mulher feia, vem em mim que eu tô doidinho Qualquer paixão me deixa de bola cheia E aí 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 E aí